E agora com dicas práticas na agricultura. Dicas práticas na agricultura. Oferecimento, linha de fertilizantes Viridian. Para melhorar a performance das lavouras, conte com a nossa força. Olha, a nossa dica de hoje é uma dica muito bacana e importante para o produtor, seja ele de qual cultura ele for. Cultura no sentido de o que ele planta, o que ele trabalha na sua lavoura. Porque esse espaço aqui, que é o nosso assunto dessa dica, é um espaço que tem que ser organizado. E um produtor perguntou justamente isso. Vamos ouvir aqui, Pedro. Olá, bom dia. Sou Pedro Pasquale, produtor de citros aqui em Paranavaí. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dica sobre organização de barracão. O Alexandre é engenheiro agrônomo da Cocamar e quem pode responder muito bem a sua dúvida, viu, Pedro? O que dá para falar para ele? Que dica dá para ele para a organização de barracão, Alexandre? Então, Sérgio, a Cocamar recentemente criou uma ação com os produtores que a gente chama de melhorias contínuas. Que nada mais é do que a gente pegar ideias que às vezes nem sempre são criadas no momento, mas são ideias que já o produtor vem trabalhando no dia a dia, mas para ser coisa pequena, barata, acaba passando despercebido. E aí a gente começou a identificar essas ideias para poder passar para outros produtores. Isso nada mais é para visar otimização do tempo, melhorar a segurança do produtor, assim como diminuir o custo de produção também. E o conforto, né? E o conforto, exatamente. Então, o que acontece? Nesse caso que a gente tem aqui, às vezes o produtor precisa fazer a troca de um difusor ou de um bico de um pulverizador, e o tempo que ele leva até procurar, achar esse bico, fazer a troca, é um tempo desnecessário que ele poderia estar usando para alguma outra coisa, né? Então, nesse caso aqui, nesse produtor em específico, o que ele fez? Ele pegou, são potes de maionese vazio, limpou e separou, como nós podemos ver aqui, os difusores e os bicos, que foi, na verdade, uma melhoria de custo zero, né? Ele só fixou uma madeira aqui, fixou a tampa do produto e o pote de maionese. Então, aqui ele coloca o bico, o difusor, guarda aqui e acaba que ele não perde, né? Porque como são peças muito pequenas, elas são fáceis de se perder. Então, quando ele precisa fazer a troca, ele vem aqui, pega a peça, faz a troca, terminou de utilizar, guarda no mesmo lugar. Super prático. Super prático e rápido. Aqui a gente está vendo um espaço pequeno, mas aqui do lado tem um outro espaço onde existem peças maiores e a Nayara está lá. Vamos dar uma conversada com ela lá. Aqui é um outro espaço grande, a Nayara está aqui já, a Nayara também é engenheira agrônoma, também tem uma composição junto à cooperativa e administra esse tipo de programa de organização em barracões. Aqui já são peças maiores do que aquelas que o Alexandre falou lá. E o Pedro quer saber, no total, no geral, como é que ele organiza o seu barracão. Então, explica para a gente aqui como é que foi essa organização que a gente nunca vê assim, né? Que bom, beleza, Sérgio. Pedro, obrigada pela sua dúvida. É o seguinte, aqui nós utilizamos peças que o produtor já tinha. Então, ele tinha um pedaço de madeira na propriedade, ele tinha pedaços de cano na propriedade, então nós fomos montando espaço para organização de ferramentas maiores. Aqui nós temos esse painel em que nós colocamos todas as ferramentas que antes ficavam dentro de caixas. Então, assim, às vezes ele queria uma ferramenta que tinha um determinado tamanho, ele tinha essa dificuldade de encontrar essa ferramenta. Então, aqui nós colocamos todas as exposição, pintamos o fundo para ter esse destaque justamente da ferramenta, desenhamos ela e uma coisa interessante é que nós colocamos a numeração. Então, para que serve essa numeração? Ele consegue identificar qual é o tamanho da ferramenta e também aqui nós temos esse caderno de controle. Então, como são vários colaboradores na propriedade, se o colaborador X pegou determinada ferramenta, ele anota num caderno e quando eu vou procurar essa ferramenta, se caso ela não esteja aqui, eu pego esse caderno e eu consigo saber quem foi a última pessoa que pegou para poder pedir essa ferramenta novamente, onde ela está. Outra coisa interessante aqui também que nós temos é esse daqui, Sérgio. Ele foi montado com madeiras e aqui são canos. Esse daqui são ferramentas cortantes. Então, antes o produtor tinha o hábito de apenas encostar na parede ou de simplesmente colocar em cima de estantes e na hora de fazer essa retirada das ferramentas, puxava ou até mesmo passava, trombava, essas ferramentas caíam e justamente por ser cortantes causavam-se acidentes. Então, essa daqui a gente considera que é uma melhoria de destaque dentro da propriedade, tanto porque ela engloba segurança do trabalho e também a parte de organização. Mas não é só ferramenta que você tem que organizar também, né? Não. Aqui na propriedade também nós temos a organização dos insumos agrícolas. Vamos lá, Vinho, então. Vamos lá. Aqui, Sérgio, outra dica interessantíssima nesse barracão que o Pedro pode aproveitar na propriedade dele é justamente etiquetar onde ficam cada produto. Por exemplo, aqui nós temos folhares e guardamos todos os produtos que são folhares nesse espaço. Assim ele encontra os produtos com uma facilidade muito maior, para ter aquela questão de otimização do tempo que nós conversamos. Outra coisa aqui que também nós fizemos é a disposição dessa lona em cima da nossa madeira. Então, aqui nós fizemos uma estante de madeira e essa lona serve justamente para conservar a nossa madeira por um período de tempo muito maior. Acabou por aqui? Ainda não. Temos mais lá fora com o Alexandre. Então. O Alexandre, a Nayara, então, falou que aqui tem mais uma estação, deve ser a última. O que está mostrando aqui esses EPIs, essa organização? Então, Sérgio, para finalizar, a gente preza muito pela segurança do produtor. Então, uma ideia, uma melhoria que a gente, né, com o produtor, muitas vezes, assim que o aplicador faz a aplicação do produto, ele deixa todos os EPIs, às vezes, jogados em algum canto. A gente sabe que para a durabilidade do EPI e para a segurança do aplicador, é preciso fazer uma lavagem, expor ele num ambiente que possa secar e proteger da chuva. Então, aqui também foi feito com pedaços de madeira, né, uma forma que pudesse ficar exposto a máscara, a roupa e a luva do produtor. Então, aqui, termina de secar, o produtor terminou de secar, vem, usa de novo, faz a aplicação, termina a aplicação, lava e expõe aqui de novo. Dicas práticas na agricultura. Oferecimento Linha de Fertilizantes Viridian. Para melhorar a performance das lavouras, conte com a nossa força.